Mas aí, fala um pouquinho pra gente Quem é a Fê Eu vi hoje que durante 29 anos Você disse que você viveu Um momento meio que Onde vou, quem que eu vou, quem vai me salvar Até que tudo se fez uso Ou seja, acompanha um pouquinho a sua história Sim, então, muita gratidão Por abrir esse espaço Então, a gente tá conectada já há um tempinho E foi nos meus 29 anos de idade Eu tinha uma vida como todos nós Eu trabalhava no banco De um relacionamento de 13 anos E eu tive uma crise, uma tristeza Uma pergunta De o que eu tô fazendo nesse mundo Por que que eu tô aqui Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo Por que que eu tô seguindo Uma torrente de coisas Rotineiras E aí, coloquei a me perguntar O motivo, qual a razão Que eu tinha de estar aqui diferente De várias outras pessoas Por que que eu tava seguindo a maré Um sistema que falava Que eu tinha que ir pra faculdade Que eu tinha que ser casada Que eu tinha que ter filho Que eu tinha que seguir Um certo padrão Então, nesse momento Eu resolvi abrir as portas pro mundo Porque eu tinha saído da casa Dos meus pais com 15 anos E tinha um problema familiar Saí de casa Logo após, encontrei um relacionamento Fiquei 13 anos junto E fiz faculdade Trabalhei no banco E tudo mais Mas não era aquilo Eu tava sentindo um vazio interior Que nada, nada supria aquilo Então, era como se eu tivesse Anulado a minha vida E se eu vivesse Pelo que as pessoas queriam que eu fosse Então, nesse momento Eu terminei esse relacionamento Esse banco Já sentindo a minha tristeza Eu fui demitida do banco E aí foi uma luz Eu já tinha começado Os meus trabalhos de modelo E segui essa carreira de modelo Então, no primeiro momento Eu saí pro mundo Fui morar em Balneário Camboriú Deixei Goiás Fui para o Balneário Camboriú Com a ideia de que Eu vou viver uma nova vida Vou viver uma nova Fernanda Vou viver uma nova história E quero ser diferente Vamos ver o que eu sou capaz E nesse momento Nesse momento Eu comecei no fitness Mas Assim que eu cheguei em Balneário Uma cidade de praia Então, eu já fui pra Tipo, uma sensação diferente Assim, um algo mais Eu sentia mais a presença Assim, universal Porque eu já tinha vindo de uma religião Minha mãe era evangélica E tudo mais Mas aquilo era uma coisa Que não justificava Então, como assim? Eu sou religiosa Eu tenho um Deus Mas não tô feliz Esse Deus tá me faltando alguma coisa Comecei a questionar essas coisas, né? Então, assim Fui pro mundo fitness E dei o meu máximo ali Do fitness Querer ser modelo e tal Só que também As coisas começaram a ruir Então, eu não conseguia achar trabalho Em Balneário Tinha vários seguidores Mas não conseguia Então, eu comecei a cair Numa tristeza mais profunda ainda Porque eu já Eu me achava bonitinha Entendeu? Eu tava seguindo aí a galera Ensinando a galera a ser fitness E, de repente Nada O zero Então, você fez o que tem que ser feito Você se propôs Você se doou E não chegou no que você achava que ia chegar Não cheguei E aí, me perguntavam O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo na minha vida Que eu não tô conseguindo ver? E um dia, muito deprimente Lá, eu tava dormindo Deitada na tecnologia toda Me perguntando O que que eu posso fazer? Encontrei um vídeo do professor Helio Couto Então, nesse vídeo do professor Helio Couto Falava que não existe um mundo material E tá E eu falei Meu, tem alguma coisa, então Que eu não sabia E agora eu preciso entender Eu vou fundo nesse negócio Eu quero entender O que que eu faço Pra eu sair daqui O que eu faço pra manter dinheiro Prosperidade Ter uma vida abundante Ser feliz com todas as pessoas Que eu achava que era feliz, né? Então, aí começou Isso foi em 2016 2015 Finalzinho de ano Comecinho de 2016 Então, eu comecei a pedir O vídeo do profissional Enquanto o tempo inteiro Comecei a pedir a ressonância harmônica E aí, na ressonância Eu pedi um monte de coisa Que eu nem sabia o que era Nunca nem tinha leído os vídeos direito E pedi Falei Vou pedir estranha Vou pedir Eu me desejo Na vontade Sim, na loucura Assim, de Eu preciso achar uma saída E aí, começou tudo a ruir Aí, começou tudo a cair por terra Aí, eu não tinha mais dinheiro Para pagar aluguel Morei dentro do meu carro Todo mundo que eu ia apresentar Os produtos da Juness Lá que eu comecei a trabalhar No marketing multinível Eu não queria E eu tinha uma crença Muito forte dentro de mim De que homens Na minha vida Eu só queria Me fazer infeliz Porque eu venho de uma família Que tive um problema com o pai Hoje, né? Na produção de Fernanda Que eu tenho hoje Eu não entendo Mas naquela época A gente não entende A gente entende, assim Que eu preciso ser forte Eu preciso ser melhor E eu não posso deixar ninguém Passar por cima de mim Essa era o meu sentimento Né? Aí, com o marketing multinível Eu também perdi muito dinheiro Perdi uma rede inteira De 48 pessoas E comecei a perder coisa Não tinha dinheiro Não tinha o que comer Não tinha onde morar E aí, eu tinha parceria Da academia Da Wave Ninguém sabia Dessa situação que eu estava passando Não contava pra ninguém Então, o que eu fazia? Sozinha, você sentia isso? Sozinha Tudo caiu sobre você E você não contava nada Não contava Pra que que eu vou contar, né? Ninguém sabe Então, são poucas pessoas que sabem E aí, o que eu fazia? Eu ia pra academia Que eu tinha uma parceria da Wave Que eu agradeço De todo meu coração A Wave na academia Ficava lá treinando Postava minhas fotinhas É igual eu falo A gente cria uma vida falsa Uma máscara Que eu estava lá postando Fotos Que eu estava feliz Que não sei o que Mas eu não tinha nem onde dormir Então, o que eu fazia? Durante o dia eu ficava nessa academia Treinava Postava as coisas no blog No Instagram De noite eu ia pra praia Ver o pôr do sol E estudar meus livros Que eu estava lendo Espiritualidade E internet E depois Eu ia pro meu carro E ia dormir Meu carro ficava parado Na esquina da academia E eu dormia lá no meu carro E fiz isso por um mês Então, depois Eu comecei a aprofundar A aprofundar A aprofundar E depois uma amiga minha Me chamou Vem pra São Paulo Pra me ajudar Porque eu terminei um relacionamento E eu vim pra São Paulo Pra ajudar ela A ficar com ela um pouquinho E aí comecei a ajudar ela Nessa questão de relacionamento Ser forte De saber o destino dela O que eu quero com a minha vida Então, eu comecei a ser uma ponte Sem ser coach Entendeu? Entendi O apoio mesmo Ali comecei a ajudar as pessoas Da forma que eu estava me ajudando O que servia pra mim Eu comecei a ajudar as pessoas E desse patamar Eu fui seguindo Tive várias outras decepções Que vai dar pra contar tudo aqui Então, assim Foram uma série de dores Que eu tive Porque a catarse vem E aí, depois Que eu fui entender Tudo que eu estava colhendo Sem ter dinheiro Sem nada Era uma ponte Que você vai caindo E você não vê Então, a sua consciência Vai tão baixo Assim Que você não vê Uma saída Sabe? E o que que te resta? Aceitar o que está acontecendo Então, hoje Por exemplo Na situação que eu estou A primeira coisa que eu falo Para qualquer pessoa Aceita os fatos Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Estou infeliz? Estou infeliz Porque a gente tenta lutar Contra essa emoção Que a gente está sentindo Contra essa verdade E aí, a gente gera o conflito A gente gera a dor E a gente vai protelando a evolução Né? Então, depois dessa situação Aí, aconteceram várias outras Eu fui pra fora do Brasil Resolvi largar o Brasil Vendi meu carro Que era a única coisa que eu tinha Ficou dinheiro no carro Que deu dois mil reais E eu fui para os Estados Unidos Falei, vou começar uma nova vida Cheguei lá Fiquei morando na casa de uma pessoa No sofá dele Por três meses Depois fui para a Inglaterra E aí, comecei a viver Aquela questão do jogo Dos encontros Saí por aí E vi o que que dá Entendeu? Então, foi dois anos Viajei 13 países E, tipo assim Em todo lugar que eu parei Eu tinha uma pessoa para ajudar Foi praticamente uma ajuda Sempre alguém precisava Eu ia lá, ajudava E seguia para o próximo passo Então, aí começou E agora, por último Parei ali na Itália Fui lá Conhecer o Hélio Fiquei três meses lá Para produzir esse livro A Tecnologia do Dreamer E foi muito transcendental Para mim Foi uma coisa que Foram degrais Que eu fui trilhando Mas que eu jamais imaginaria Que eu ia chegar Hoje nessa consciência De criadora consciente Hoje Desejar uma coisa amanhã Para a minha frente Então, assim É uma jornada Que só cada um de nós Pode enfrentar E ir Porque é muito maravilhoso É incrível E não tem como falar Para você O caminho que você vai seguir Cada um vai ter Uma lapada Diferente do outro Mas é incrível E é a melhor coisa Que você pode Descender na vida De vocês É seguir esse sim Do universo Seguir esse sim Do seu eu Interior Que está sempre gritando E a gente não escuta Às vezes Então, hoje eu entendo Que lá atrás Quando eu larguei Aquele relacionamento Aquele lugar Era para eu já correr Para esse braço espiritual Não espiritual Para entender o meu ser A gente não separa mais Não tem o lado espiritual O lado humano A gente é um só A gente é unificação Então, na hora que a gente separa A gente cria um conflito Então, para você entender O seu ser em essência Vem a vida E te dar essas crises Esses momentos Igual agora O que esse momento Me fala A quarentena Que está todo mundo vivendo Eu vivia dois anos atrás Então, assim E aí O que é que você estava fazendo Às vezes é Um relacionamento Que não funciona Às vezes é um trabalho Que você não gosta Para chegar num momento Desse e falar E agora Se você estivesse vivendo Para o seu self Seu eu Pelo seu talento Você continuaria fazendo Agora não teria Nada que te pararia Você continuaria vivendo O seu sonho Mas A gente terceiriza a felicidade A gente vive uma vida De segunda mão E aí é onde que a dor vem Para nos ensinar A transcender essa dor Né E aí é onde que a dor vem E aí é onde que a dor vem